Olá e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vou mostrar-te as minhas compras de supermercado para o mês de maio. O tempo passa a correr, já estamos em maio e daqui a nada vamos estar todos com a cabeça ou com a mente nas férias a querer aproveitar o sol e a querer descansar muito. Por enquanto, pelo menos aqui em casa, continuamos no ramo-ramo diário, na nossa rotina habitual e então para este mês de maio eu dividi as minhas compras entre a macro e o Lidl. Depois de ter feito o meu inventário como faço habitualmente, depois de ter feito a lista de compras daquilo que realmente precisava, vi que era a estes dois supermercados que eu tinha que ir principalmente. Se és nova no canal, se conheces aqui o meu canal há pouco tempo, aí não sabes muito bem ainda como é que eu faço a organização das compras e tiveres curiosidade, eu deixo aqui assim em cima um cartão para que possas ver como é que eu faço tanto a organização da emenda semanal como depois das próprias compras. Como eu estava a dizer, fui então à macro e ao Lidl. Na macro, comprei aqueles produtos habituais que estava mesmo a precisar porque já estava quase sem stock, em alguns não tinha já mesmo. Também aproveitei para comprar alguns detergentes que me pareceram que estavam assim a um preço um pouco mais simpático do que nos outros supermercados. Do Lidl, aproveitei para trazer aquilo que eu compro ou que tendo pelo menos comprar no início do mês porque apesar de eu ir todas as semanas ao Lidl, essas compras são assim um pouco mais cirúrgicas, digamos assim. São aquelas compras semanais que são mesmo para suprir as necessidades da emenda semanal que eu crio. Portanto, depois, pelo menos uma vez por mês, faço uma compra um pouco maior ou tenho feito isso nos últimos tempos, faço assim uma compra um pouco maior daqueles produtos que eu gosto do Lidl e que preciso depois para o resto do mês. Vamos então começar a ver as compras e vamos começar pelos frescos e pelos congelados. Primeiro vou mostrar o que veio da macro e depois então o que veio do Lidl. Eu na macro, quando lavo, eu gosto sempre de ir à zona das frutas e dos legumes porque eu acho que tem bastante qualidade, além de que os preços muitas vezes são até mais em conta do que depois nós encontramos nos outros supermercados. Já vi isso, por exemplo, com a courgette, desta vez não trouxe porque tinha bastante congelado e depois não tenho assim espaço, tenho alguns, não tenho assim tanto, mas aproveitei para trazer alface iceberg que é algo que eu compro com bastante frequência. Comprava antes no Lidl, mas entretanto acho que a do Lidl não tem tido a qualidade que era habitual então tenho ido ao Aldi, mas já que estava na macro, assim, não preciso de ir ao Aldi esta semana dar lá o saltinho para comprar a alface. Trouxe então da macro. Trouxe também mirtilos que normalmente na macro têm sempre um preço mais em conta apesar de serem caros em todo lado, mas lá dá-me ideia que são um pouquinho mais em conta e eu gosto bastante, tanto para pôr nas papas de aveia como mesmo para comer assim sozinhos o que gosto muito tanto eu como todos cá em casa. Trouxe também ainda batata doce. Esta é batata doce de polpa amarela e é uma embalagem de 1,3 kg. Não, 1,3 kg, afinal. Depois, então, em termos de congelados, estes foram os frescos, em termos de congelados trouxe algo que é habitual e que eu faço questão de ir à macro comprar, que são os hambúrgueres. Estes são congelados, é uma caixa com 42 hambúrgueres, sendo que cada hambúrguer tem cerca de 100 gramas. São muito práticos, nem precisam quase de descongelar, vão logo para a frigideira e cozinham-se muito facilmente. Eu tinha comprado no talho, quando comecei agora, nas minhas alterações aqui de hábitos, comecei a ir ao talho fazer as compras da carne, tenho comprado lá, mas a verdade é que eu acho que estes hambúrgueres são realmente mais práticos e então optei por ir, já que há macro, optei por trazer de lá esta caixa. Depois, trouxe também 1 kg de salmão à posta e nós todos cá em casa gostamos muito, muito de salmão, seja para fazer grelhado, seja depois em saladas, é realmente bastante bom ou então com massa, como eu gosto de fazer com a massa farfalle, massa de lacinhos e tenho até uma receita já no blog que é a massa de farfalle, com espinavos salteados e depois natas e fica bastante bom. Se quiseres ver, se não conheceres ainda a receita, eu deixo aqui assim em baixo o link para poderes ver depois no blog. Depois, trouxe ainda medalhões de pescada, esta é uma embalagem também de 1 kg, são assim uns discos de pescada, ainda outro dia eu tinha trazido também no Mercadona e também tinha gostado, portanto estes dão bastante jeito para fazer principalmente o caril de pescada, não tanto para ir ao forno, que eu gosto mais dos lombinhos para ir ao forno, mas estes assim, estes medalhões dão bastante, acho que ficam bastante bem com o caril de pescada. Ora, depois, tenho também ainda aqui, estas são 900 gramas de posta de peixe-espada branco, este será em princípio para fazer grelhado, assim já fico com algum peixe para durante algum tempo. Ora, depois do Lidl, trouxe bacon em cubo, trouxe duas embalagens, depois vou congelar para ficar, não tenho assim nada pensado para fazer o bacon, nem mesmo para ficar em stock, digamos assim, no congelador. Trouxe também, ai, 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 aqui duas embalagens de miolo de camarão, este é 60-80 e este será para fazer um esparguete com molho de limão e camarão, que fica mesmo bastante bom e depois assim, com natas e um pouco de molho de tomate, estava-me a faltar, fica mesmo muito bom e então será para isso, trouxe duas embalagens destas. Veio também ainda, aqui, este, esta mistura de cenoura com flor e brócolos, olha, esta é uma embalagem de um quilo, eu já o tinha visto lá algumas vezes no livro, mas nunca tinha trazido, hoje trouxe para ver se gostamos. E depois, por fim, algo muito necessário cá em casa para os lances, que é este mix de frutos vermelhos e ginjas também, esta é uma embalagem de 750 gramas e nós fazemos muitos batidos ao lanche, os miúdos gostam bastante e então eu já só tinha morangos congelados, não tinha mais e então eu gosto desta mistura do Lidl e veio de lá então. Ora, e de frescos e congelados está tudo, vou arrumar antes que eles se estraguem, já volto. Continuando, trouxe ovos L, ovos cá em casa é algo que nós gastamos assim bastante mesmo, não digo comamos todos os dias, mas comemos mesmo com muita frequência, seja cozidos, seja mexidos e então trouxe esta embalagem de 24 ovos L, que fica mais em conta do que depois as outras embalagens que nós encontramos. Nos outros supermercados também, porque é uma embalagem maior, não é? Quanto mais quantidade nós compramos, mais em conta supostamente fica e neste caso, pelo menos pelas contas que eu fiz, ficava. Depois trouxe algo que já não tinha mesmo em stock e que, pelo menos nós consumimos bastante, que são os wraps ou as tortilhas. Esta é uma tortilha de multigrãos e é uma embalagem de 1,4 kg e traz à volta de uns 15 wraps. Eu gosto destes wraps assim maiores, isto porquê? Porque muitas vezes são mesmo refeição e dá para colocar mais. Podemos, se não quisermos, não precisamos colocar tanta comida, é verdade, mas depois os outros que normalmente nós encontramos nos outros supermercados são um bocadinho mais pequenos e não se consegue colocar tudo aquilo que queremos. Além disso, para fazer algo que nós gostamos cá em casa, que é o hambúrguer embrulhado no wrap, este também é o ideal para nós conseguirmos fazer isso. Se não souberes a receita, se tiveres curiosidade, eu deixo aqui assim o link em baixo para que possas ver, então, a receita do hambúrguer embrulhado no wrap. Estes wraps, eu trouxe duas embalagens porque realmente nós consumimos bastante. Ora, depois, outro habitual da macro e que neste momento eu já não encontro sem ser lá, são estas tostas da Fincrisp. São umas tostas finlandesas e que são mesmo muito, muito estaladiças. Até há algum tempo eu ainda as encontrava também à venda no continente, e aliás, ainda há pouco tempo fui ao continente, entretanto, estas tostas tinham acabado cá em casa e eu precisei de passar pelo continente. Fui à procura e não as encontro. Não sei se deixaram de vender ou não, mas pronto. Pelo sim, pelo não, trouxe quatro caixas destas. Depois, trouxe também cogumelos laminados. Esta é uma embalagem de 420 gramas de líquido já escorrido. Esta é uma embalagem um pouquinho maior. Não uso habitualmente para todas as receitas que eu faço, mas às vezes dá jeito quando nós queremos realmente ter bastantes cogumelos, ou assim, em vez de estar a utilizar duas ou três latas das outras mais pequeninas que eu costumo comprar no Liro, então uso estas que acho que é mais fácil e não há tanto desperdício, digamos assim. Trouxe ainda umas seis embalagens, porque também dura bastante, posso ter guardado em stock ainda durante bastante tempo. De seguida, tenho aqui este chá Dan Hamad Tea. Eu ainda há pouco tempo mencionei esta marca no vídeo de marca ou marca branca. Se não tiveres visto, deixo aqui assim em cima o cartão também, para se quiseres ver, poderes ver. E eu disse nesse vídeo que gostava mesmo muito desta marca. E realmente, esta é uma marca bastante boa. O chá é muito saboroso. Este é de camomila e de erva príncipe. Eu adoro erva príncipe, adoro chá de erva príncipe. Também gosto bastante de camomila. Este acho que ainda nunca tinha experimentado esta mistura. Trouxe para ver se é bom como as outras costumam ser. Depois, trouxe aqui estes noodles. Estes são da milanesa. Diz que é para fazer no wok e que estão prontos em seis minutos. Eu costumo comprar os noodles mais na altura em que no livro costumam ter as semanas asiáticas. Mas, entretanto, nós andamos a consumir mais noodles. O meu stock acabou. Não há semana asiática, ou pelo menos esta semana, se não me engano, era até a semana espanhola no livro. E então resolvi trazer da macro para ver como é que estes noodles são. Trouxe também aqui este pão que é do The Rustic Bakery, que é um pão com cereais. E este é com massa-mãe e diz que tem 12% de massa-mãe, é 100% natural e que ficou 14 horas a fermentar. Esta marca encontra-se em vários supermercados, é verdade, até no Lidl. Mas este de cereais eu pelo menos não o tenho visto. Tenho visto um mais branco, digamos assim, não tanto de mistura. Eu gosto realmente deste com a massa-mãe, então trouxe para depois poder congelar e comer quando apetecer. Ora, de seguida tenho aqui maionese. Este é um litro de maionese e é da própria marca da Macro. E trouxe duas embalagens. Não é que se consome muita maionese cá em casa, mas a verdade é que é mais prático ter já uma embalagem grande sempre no frigorífico, além de que depois também fica mais em conta comprar esta embalagem do que estar a comprar embalagens mais pequeninas. Trouxe duas, uma adir para a arrecadação, a outra fica no frigorífico. E depois tenho este spray, que é um spray desmoldante. É, digamos que, será para que os bolos não agarrem, é para espalharmos nas formas, para que os bolos não agarrem. E realmente é bastante eficaz. Não é só óleo, há alguns que são óleo. Há outras marcas que nós conseguimos encontrar nos supermercados que aquilo é quase só óleo. Neste caso não é, é mesmo um spray para que não agarre os bolos às formas. Diz aqui, tanto dá para formas, para moldes, para bandejas, para placas de cozinha e para usar em pastelaria ou em padaria. E realmente é bastante eficaz. Eu compro assim uma embalagem destas para aqui, uma vez por ano, se calhar, até mais, porque dura realmente bastante. A embalagem tem aqui 600 ml. Ora, e de alimentação? Está tudo visto. Passemos à limpeza. E então eu fui dar assim uma vista de olhos lá à zona dos detergentes. Eu já tinha mais ou menos ideia, aliás, convém quando nós vamos fazer compras à macro, se vocês conseguirem, se tiverem cartão ou se algum vosso conhecido tiver cartão e que possam fazer as compras na macro, convém irem com uma ideia daquilo que querem comprar e dos preços que há nos outros supermercados. Porque às vezes há coisas que parecem que são muito em conta e afinal é quase igual ou não há diferença nenhuma, mas há outros que realmente se justifica fazer as compras lá. Neste caso eu trouxe o Silit Bang. O Silit Bang é um produto que eu uso com muita regularidade. Tenho sempre em casa este principalmente, o calcário e sujidade. E esta é uma embalagem maior do que aquilo que eu habitualmente encontro. Ele diz mesmo que é o formato poupança. É de um litro e estava realmente a um preço bastante interessante. Se não me engano eram 4 euros a embalagem. E depois trouxe também a Neoblanque Mousse Lechivia Mais Desengordurante. Esta é Harmonias Florais e diz que faz uma higiene profunda, que remove as manchas de bolor, que remove nodos da roupa branca e que é super preciso. Eu gosto mesmo muito desta mousse. Gosto mais do que os produtos em spray. Tenho experimentado alguns nos últimos tempos e realmente gosto mesmo mais desta mousse da Neoblanque e como vi que o preço era mais convidativo, trouxe também. Apesar de ainda ter alguns detergentes deste género para limpar a casa de banho. Ora, depois ainda trouxe... Ah, estava aqui escondido. Estava aqui escondida. Trouxe esta cebola frita da marca, mesmo da Macro. E esta é uma embalagem de 500 gramas. Já é mais do que habitual, que os outros supermercados também tenham. Há no Mercadona, há no Lidl. Mas a verdade é que eu habituei-me a comprar esta embalagem um pouco maior na Macro. Ela dura muito tempo e então eu assim, quando lá vou, já sei que tenho que comprar a cebola frita para repor o estoque. E então é realmente um hábito e esta é bastante boa. E eu gosto de, principalmente, usá-me-la ou para pôr assim às vezes em cima da salada como topping, digamos. Ou então, claro, para os cachorros quentes. Ora, e por fim, agora sim, última coisa... Última coisa que veio da Macro são estes croutons que têm azeite, alho e salsa. Esta é da marca Rialto. E sim, é verdade que nós conseguimos encontrar esta marca noutros supermercados, mas é mais difícil encontrar uma embalagem assim maior. Esta tem 500 gramas. E nós também costumamos utilizar para colocar na salada. Às vezes é a cebola frita, outras vezes são os croutons. E mais uma vez, esta embalagem dura assim para bastante tempo. Portanto, eu ainda tenho croutons. É mesmo só para ficar em estoque. E então, como eu estava a dizer, da Macro está tudo visto, os croutons foram a última coisa. Vamos então passar às compras do Lidl. E então do Lidl trouxe, continuando... Continuando aqui na saga dos wraps. Este mês é o mês dos wraps. Continuando na saga dos wraps, trouxe estas embalagens que há no Lidl de 8 tortilhas. Mas estas são bastante mais pequenas. O diâmetro destes wraps são bastante mais pequenos do que aqueles que eu trouxe da Macro. E estes wraps são principalmente para fazer os lanchos para os miúdos. Ou para levarem para a escola, ou mesmo quando depois à tarde estão cá em casa e precisam de lanchar. Normalmente colocamos alface iceberg, colocamos fiambre e colocamos uma fatia de queijo. Depois é só enrolar. Outras vezes também é com ovo cozido. Eles gostam bastante. Nestas alterações que eu fui fazendo nos lanchos, esta é uma nova opção. Que eles realmente gostam bastante. Como fazemos várias vezes durante a semana. Trouxe três embalagens que acho que não vão chegar para o mês todo. Mas pronto, depois logo se vê. Também eu vou lá todas as semanas ao Lidl. Dá sempre para trazer. Ora, depois trouxe uma embalagem de laços ou de farfale. Esta é uma embalagem de 500 gramas. E trouxe também a esparguete. Uma embalagem de 1 kg. Trouxe duas porque eu comecei a perceber-me que quase todos os meses comprava esparguete. E não faz muito sentido se eu faço estoque de tanta coisa porque não fazer também de esparguete. E então pronto, trouxe duas embalagens. Além disso, continuando aqui assim na cozinha mais italiana, trouxe este molho de tomate e manjericão. Para experimentar, que este eu não conheço. E trouxe o habitual, que eu gosto mesmo muito, que é este molho de tomate bolonhesa. Este trouxe duas embalagens. Trouxe dois frascos, digo. Este tanto é para eu fazer as almôndegas express, como por exemplo para fazer... Ainda outro dia fiz tosta de pizza. Assim, meio inventado, meio inspirado, nos vídeos que eu vi no Facebook. Em que pus este molho no fundo da tosta. E depois foi ao forno com tomate por cima e com queijo mozarela. E ficou bastante bem. Resultou bastante. Ora, depois tenho também flocos de aveia fina. Eu sei que comprei há pouco tempo flocos de aveia, mas ou eu consumi mais aveia. Não sei o que é que aconteceu, mas entretanto já estou quase com o stock em baixo. E como a aveia não pode faltar cá em casa, porque eu gosto mesmo muito de papas de aveia. Então vieram três embalagens. Veio também, isto falando em pequenos almoços, veio café. Este é o encorpado, é robusta e arábica. Eu, da última vez, se não me engano, a embalagem era a castanha, mas entretanto a castanha não havia. Quando fui para comprar o mês passado, ou há dois meses, já não sei. Esta é a embalagem do encorpado, não tinham. Este mês, não tenho eu outra, mas eu gosto tanto deste. Acho que a intensidade diz aqui que são quatro, ou seja, não é o nível mais intenso do café. Eu dou-me ideia que o outro, se não me engano, era o clássico. Era uma embalagem castanha, também era bom, mas eu acho que gosto um pouquinho mais. Prefiro este, prefiro o encorpado, porque trouxe duas embalagens. Depois, trouxe este, é para experimentar. Este é o chá, que é para dormir. É uma infusão de plantas. E eu costumo beber da Lipton, mas na macro não tinha e no Lidl também não. Então, antes que depois não consiga dormir, estou a brincar, mas pelo menos que antes que não tenha ajuda para dormir, trouxe esta do Lidl. Esta é uma infusão que tem erva cidreira e tem valeriana. Vamos ver se faz tanto efeito como a outra do Lipton, ou até mesmo a do Mercadona também é boa. Ora, depois, tenho arandos desidratados. Eu que fiquei tão contente porque tinha encontrado arandos no Mercadona, afinal o Lidl também tinha. E eu nunca me tinha apercebido muito bem, porque normalmente quando eu chego à zona dos frutos secos, vir-me para o caju e vir-me para a mistura de... o mix de frutos secos e não reparo muito no resto. E então, entretanto, vi que havia os aranos, que da última vez que eu fui ao Mercadona não havia. Então, vamos ver se estes do Lidl também são bons. E depois, o que eu tenho mais? Ah, tenho aqui molho bechamel. Esta é uma embalagem de 500 ml. Dá sempre jeito ter, principalmente para aqueles pratos de forno, ou quando não se tem tempo para fazer mesmo o molho bechamel de raiz. Depois, trouxe também açúcar branco. Tenho andado a fazer muitos bolos e então o meu estoque de açúcar está assim quase, quase no fim. Trouxe duas embalagens e se não tiveres visto, uma das últimas receitas de bolos que eu fiz e que publiquei no blog foi o bolo de limão, queijo de ricota e mirtilos e ficou assim muito, muito bom. Então, se não tiveres visto a receita, eu deixo aqui assim embaixo o link para que possas ver e realmente experimenta. Mesmo que não queiras colocar os mirtilos, aquela massa é mesmo muito boa. Vale a pena experimentar, mesmo sem os mirtilos. Ora, depois, o que é que eu tenho mais? Tenho este néctar de pera, trouxe uma embalagem e depois trouxe também um bongo, este é oito frutos e trouxe ainda aqui de manga. Há já uns tempos que eu não comprava um bongo, os miúdos também têm deixado de beber tanto, outro dia andavam a pedir mais o iced tea, mas agora vamos voltar ao bongo, este não tem adição de açúcar, diz que tem 80% de fruta e tem 20% de água. Ora, depois, antes de passar ali à higiene, o que é que eu tenho mais? Depois, tenho esta bebida de soja, esta é light, suave e diz que tem menos 30% de açúcares e gorduras e é esta a bebida que eu bebo em vez de beber light. Vou colocar no chão, mas os miúdos continuam a beber light e então trouxe, este leite é magro, é terra do vento, ou seja, é da marca do Lido. Eu até há pouco tempo comprava a marca Mimosa, entretanto os preços, enfim, subiram para aí fora, resolvi experimentar a marca branca, os miúdos não se queixaram, continuei a comprar então de marca branca. A única coisa é que estas tampinhas são um pouco irritantes para se conseguir abrir isto, vamos lá ver se eu me dou bem com elas, que ainda outro dia quase que estraguei uma embalagem a tentar abrir. Ora, depois, então, alimentação está visto, dispensa, digamos assim, está cheia. O que é que eu trouxe mais? Trouxe batom do Cieiro, que eu já andava a procurar há algum tempo, eu acho que eles deviam estar a fazer novas embalagens ou algo assim, porque realmente não encontrava e eu gosto bastante dos batons do Cieiro do Lido. Este é sensitive, diz que é para lábios sensíveis e tem aloe vera e tem vitamina E. Ora, depois em termos de limpeza, trouxe estas toalhitas multiusos, estas são com perfume de limão e por mais que eu tente não usar assim muitas toalhitas, principalmente por causa do ambiente, eu acho que nós se conseguirmos utilizar panos e para fazer as nossas limpezas é melhor, mas às vezes dá jeito pelo menos ter, não é algo que eu uso assim em demasia, mas acho que realmente são muito práticas. E então estas dizem que são para toda a casa, que têm um perfume fresco e que também são ideais para viagens. Depois, tenho ainda estas pastilhas para a máquina de lavar loiça, esta embalagem traz 50 pastilhas e diz que é um tudo em um, é tudo. Diz que limpa, que tem um efeito extra seco, que dá para utilizar em baixas temperaturas, que protege, que é brilhantador e que também neutraliza os odores. Eu, há alguns meses atrás, comprei as pastilhas do Aldi e não posso dizer que estivesse descontente, mas houve um subscritor ou alguém que viu o vídeo e que comentou comigo que as pastilhas do Lidl também eram bastante boas. Eu nunca experimentei, estava a precisar de comprar e então resolvi ver se realmente estas serão tão boas, porque dá-me a ideia que o valor é mais ou menos idêntico ao do Aldi. Vamos ver se realmente, em termos de qualidade, se serão tão boas como as do Aldi. E por fim, mais uma sugestão de uma subscritora. Trouxe este amaciador concentrado para a roupa de Argão. É da marca do Lidl, da Doce. Diz que dá para 80 lavagens e que é suave para os testes. Eu continuo fiel ao amaciador do Aldi, de frutos vermelhos. Gosto mesmo muito. Mas a verdade é que se tenho opiniões a dizerem para experimentar o do Lidl e se sendo mais em conta, se não me engano este é 1,89€, o do Aldi já é 2,15€ e acho que a embalagem tem menos quantidade. Esta tem quase 2 litros. É isso. Portanto, por que não experimentar? O cheirinho pareceu-me bastante agradável e também por isso é que eu o trouxe. Vamos ver realmente se vou gostar tanto deste como eu gosto do do Aldi. E as compras para este mês de Maio estão vistas. Foram principalmente compras para encher a dispensa, não tanto de higiene ou de produtos de limpeza. Até porque como eu costumo comprar com antecedência, ou seja, nunca deixo propriamente nenhum produto acabar, tenho sempre e vou fazendo algum estoque. por isso às vezes há meses em que quase que não tenho que comprar esse tipo de produtos. Espero que tenhas gostado do vídeo. E se sim, não te esqueças, faz um like, deixa um comentário para eu saber a tua opinião. E se ainda não o fizeste, subscreve o canal e carrega na campainha para ativares todas as notificações. E seres a primeira a saber sempre que sai um novo vídeo. Obrigada pela tua companhia e até à próxima. Beijinhos!